A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desconta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou, tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Amém Tchau Ao sentir o teu perdão Por teu sangue reminou Recebi libertação Alegria do Senhor Aleluia Glória a Jesus Alegria do Senhor Que traz luz ao coração Quero dar-te, meu Senhor Toda minha gratidão Aleluia Glória a Jesus Quero então Te adorar Pois em como eu estou Em minha alma te exaltar Aleluia Eu te dou Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Amém 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 Amém. 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 Se as lutas da vida te fazem chorar E às vezes te faltam forças pra vencer Existe um Deus que ao teu lado está Ele é Deus forte, por ti vencerá Existe um Deus que ao teu lado está Ele é fiel e não falhará Deus cuida de ti Deus cuida de ti É teu amigo, está contigo Deus cuida de ti Só existe um Deus que ao teu lado está Ele é Deus forte, por ti vencerá Sim, existe um Deus que ao teu lado está Ele é fiel e não falhará Ele é fiel e não falhará Pai, estou a te clamar Pedindo perdão, socorro, eu quero te ouvir Pai, ensina-me a adorar E adorar E adorar E adorar Teu nome Eu quero te amar Pai, eu quero te servir Pai, eu quero te servir Pai, me dá tua graça E adorar E adorar E adorar … E adorar E adorar Em mim evaluation Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais um culto da Igreja Cristã Maranata. Hoje o nosso culto é um culto de oração, um culto onde nós vamos apresentar ao Senhor as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas necessidades. Você que está conosco e recebeu o convite para esse culto, para participar conosco, seja muito bem-vindo. E para dar início ao culto, nós vamos nos colocar de joelhos para fazermos um clamor, um clamor pelo sangue de Jesus. De joelhos. Pai querido, nós clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Pedimos ao Senhor, suplicamos o perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Renovem em nós, Senhor, a comunhão, a alegria do Espírito Santo. Esteja à vontade no nosso meio. Opera, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Assentados, nós vamos adorar o Senhor com um louvor de clamor. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a Ti pra clamar pelo Teu sangue e sentir-Te perto de mim. Oh, nome, libertação e muita comunhão E permite, ó Senhor, que eu seja ousado em Tuas mãos Glória a Jesus. Nós vamos, neste instante, pedir a um dos companheiros, um dos irmãos, que levante a voz em oração ao Senhor. Senhor, nós intercedemos ao Senhor quando suplicamos, ó Deus, uma bênção pelos dons espirituais, ó Deus, que serão passados nesta noite. Nós suplicamos, ó Deus, que o cumprimento dos mesmos venha, ó Senhor, ser uma bênção para as famílias, intercedemos a Ti ainda para que cada família que está participando deste culto seja abençoado pelo Senhor e em tudo haja graça, haja o amor e haja fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, neste instante, ouvir alguns dons, alguns sinais que o Senhor concedeu para este culto. Os dons são manifestações do Espírito Santo. Quando orávamos por este culto, o Senhor, Ele concedeu alguns sinais importantes para nós, para a nossa edificação. Nós estaremos ouvindo agora estes dons. O Senhor Deus mostrou uma senhora que tem dois filhos. Ela está conhecendo a obra do Senhor e está passando por dificuldades financeiras e teme pelo sustento do seu lar. Ela está consciente de que precisa tomar uma decisão de se entregar totalmente ao Senhor. O Senhor Deus revela que Ele já tem preparado para ela o sustento espiritual e material e que dará uma direção segura para os seus filhos. O Senhor revelou uma família que está passando por uma prova em seu lar, pois a filha, que tem 17 anos, está com uma enfermidade no estômago. A família já buscou vários recursos médicos, mas sem resultado. No momento da oração com imposição de mãos, o Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. Nós vamos adorar o Senhor com o louvor das crianças. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. que são jovens. Essa família está abalada devido a algumas ações erradas do pai. E essa atitude dele tem causado desentendimento no lar. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. Essa família receberá uma bênção e todos se reconciliarão entre si e haverá paz e tranquilidade entre eles. O Senhor Deus proverá uma bênção de cura para essa filha. E isso tem tirado a sua paz, pois se deixou levar pela emoção em um momento de conflito em família. Neste culto, no momento da oração, com imposição de mãos, o Senhor Deus a libertará desse remorso e a paz será restaurada em seu lar. Graças a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Mais um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Soba a minha oração perante a tua face como incenso. Seja o levantar de minhas mãos como sacrifício da tarde. Escuta-me, Senhor. Escuta-me, Senhor. Inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clama. Não me deixes caminhar sem ter Tua presença, ó Senhor meu Deus. Só contigo irá minha presença para te fazer descansar. Escuta-me, Senhor. Escuta-me, Senhor. Escuta-me, Senhor. Inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clama. 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 Graças a Deus. Ainda ouviremos da parte do Senhor mais alguns dons espirituais. Queria que os irmãos prestassem bastante atenção nos dons. Eles são manifestações do Senhor para as nossas vidas. Vai trazer edificação para cada um de nós. O Senhor Deus mostrou um jovem que foi demitido do seu trabalho. E isso trouxe para ele uma tristeza profunda. E ele não está indo aos cultos nem tem saído de casa. Pois está com vergonha dos irmãos da igreja e dos seus amigos. O Senhor Deus revela que a bênção de um novo emprego já está preparado para ele. E em breves dias ele será admitido em uma empresa. O Senhor revelou um obreiro que está muito ansioso. Pois em outubro de 2021 ele teve um sonho profético. E neste sonho era revelado que ele seria levantado para o diaconato. Ele está em grande expectativa pelo cumprimento dessa promessa. Mas o Senhor Deus revela que ainda neste ano, 2022, o sonho profético se cumprirá na sua vida. Aleluia Senhor! Bom é ouvir a voz do Senhor. Aquilo que ele tem para as nossas vidas. É o interesse de Deus para nós. Os dons que o Senhor mostrou. Ele tem falado ao nosso coração. Colocado a nossa vida no caminho de acordo com a vontade do Senhor. Isso é muito bom para as nossas vidas. Nós vamos neste instante adorar o Senhor com mais um louvor de adoração. O Senhor. Não há um louvor de adoração. Sinto o seu calor aquecendo o coração. Posso ouvir sua voz a soar Meu servo não temas, vou te ajudar Quando as lutas chegarem, não olhe para trás Olha para o alto e a vitória alcançarás É o alto que vem, nossas vitórias É o alto que vem, nossa vitória alcançarás Não aches que tudo terminou Pois eu estava com a batalha em teu favor Glorifica, só glorifica Vem a voz e agradece ao Rei Senhor Glorifica, só glorifica Vem a voz e agradece ao Rei Senhor É o alto que vem, nossa vitória alcançarás Nossa vitória alcançarás Não aches que tudo terminou Pois eu estava com a batalha em teu favor Glorifica, só glorifica Pegue a voz e agradeça ao Rei Senhor Glorifica, só glorifica Pegue a voz e agradeça ao Rei Senhor Glorifica, só glorifica Ele a voz e agradeça ao Rei Senhor Glorifica, só glorifica Pegue a voz e agradeça ao Rei Senhor Glorifica Glória a Jesus, aleluia Senhor Eu convido nesse instante os irmãos, aqueles que puderem Para estarmos de pé em reverência à leitura da Palavra do Senhor Está em Juízes capítulo 13 Nós vamos ler o versículo 8 da Palavra do Senhor A Palavra do Senhor diz assim Então Manoá orou instantemente ao Senhor E disse Ah Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus Que enviaste Ainda venha para nós outra vez E nos ensine O que devemos fazer Ao menino que há de nascer Senhor fala conosco, aplique o teu ensino Nós oramos em nome de Jesus Amém Assentados Hoje O nosso culto É um culto Separado para Oração E como eu disse no início Oração É um gesto onde o homem Ele fala com Deus Ele para Para apresentar ao Senhor As suas necessidades Às vezes até A sua glorificação Mas é um culto hoje Que o Senhor tem separado Revelado para nós A importância da oração E para tanto Eu queria Compartilhar com os irmãos A experiência Desse homem Desse homem chamado Manoá A maneira com que ele Ele fala com Deus Às vezes a gente É Está precisando de uma bênção Para o nosso local de trabalho São os conflitos Dentro do nosso local de trabalho Às vezes nós estamos precisando De uma bênção Para a nossa saúde física Ela não está indo muito bem É uma dor É um mal estar Que não para Que não cessa Às vezes nós estamos precisando De fato de uma porta de trabalho Estamos vivendo um momento Onde muitas pessoas Estão desempregadas Às vezes nós estamos vivendo um momento Como servos Que vem o abatimento Vem às vezes a frieza espiritual Então a oração Meus irmãos É o momento que você pede Se apresenta tudo isso ao Senhor Se apresenta Aquele que pode te ajudar Aquele que pode Reverter a situação E olhando para a história De Manoá A Bíblia diz assim Que Manoá Lá no versículo 2 Do capítulo 13 Ela diz assim Que era um homem de Zorá Zorá era a região De montanhas A história diz que Os hebreus Eles estavam Sobre o cativo Dos filisteus Momento difícil Escravidão E o que sobrou Para os hebreus Foi a região de montanha Região chamada de Zorá Ali Foi desenvolvendo Aquela civilização Porque era a única coisa Que sobrou Para quem estava Cativeiro Nas grutas Nas fendas das rochas Eles criavam As suas famílias E a palavra diz assim Que Era O lar Desse homem De Manoá Ali ele E a esposa E eles também Tinham as suas lutas A palavra diz assim Que a esposa dele Ela era Ela era Estéreo Ela não podia Dar luz A filhos Era um lar Alegre Contente Porque de fato A gente tem que viver assim Feliz Buscar alegria Mesmo diante da circunstância Mas é claro Que havia o desejo Naquele casal De ter um filho Mas a palavra Mas a palavra diz assim E apareceu um anjo Para ela E esse anjo Ele vem com todas As informações Do Senhor E uma das informações Que o anjo Traz Para ela É que ela Iria ter Um filho Que Deus Tinha uma promessa Para ela Você vai ter um filho Suponho aqui Meus irmãos A alegria Daquela mulher E foi um encontro Do anjo Com ela Mas Manoá Não estava Naquele momento Foi um encontro Do anjo Com ela A alegria Daquela mulher Mas também A dúvida Será que é de fato Que eu vou Gerar um filho A Bíblia diz assim Meus irmãos Que ela Recebeu também Uma segunda orientação Que eu queria Dividir com os irmãos Essa orientação Está lá Em Juízes 13 Versículo 4 Diz assim Versículo 13 4 E o anjo Do Senhor Apareceu A essa mulher E disse-lhe Eis que agora Estério E nunca Tens concebido Porém Conceberás E terás um filho Agora pois Guarda-te De que bebas Vinho Ou bebida Forte Nem comas Coisa Imunda Porque eis Que tu conceberás E terás um filho Sobre cuja cabeça Não passará navalha Porquanto o menino Será Nazireu de Deus Desde o ventre E ele Começará A livrar A Israel Das mãos Dos filhos teus Do mesmo jeito Que veio A promessa De Deus Para aquele lá Veio também As orientações Com relação A maneira De cuidar Daquela criança Aquela criança Não podia Experimentar De bebida Forte Bebida forte Por que bebida forte? Porque a bebida forte Quando o homem Experimenta dela Ele perde A sua capacidade A sua capacidade Fica agora Diminuída Então essa criança Não pode ter A capacidade diminuída Essa criança Deus tem um projeto Na vida Dessa criança Que estava ali Sendo prometida Essa criança Não pode experimentar Das comidas Imundas Das comidas Imundas E Isso é uma coisa Interessante Os historiadores Afirmam Que aquela região Ali Ela foi preservada Com relação A alimentação Do povo Eles comiam Animais puros Diferente de quem Estava lá Na planície Os filisteus Na hora que Os arqueólogos Vão estudar Eles perceberam Ali Que aquele povo Que estava Nas planícies Se alimentavam De animais impuros Mas os que estavam lá Nas regiões De montanha Não Eles se alimentavam Preservavam Essa orientação De se alimentar Com animais puros E essa foi Uma recomendação Dada Aquela mulher E uma outra coisa Também que Vem como orientação Para ela Era que ele não podia Cortar os cabelos Os cabelos Iam crescendo E os cabelos Falam dos pensamentos Aquele menino Onde que ele passasse Ele tinha um testemunho Para dar O testemunho De servo Um testemunho De alguém Que foi separado Pelo Senhor Separado Com um propósito Para Deus Que era Libertar O povo O povo Dos hebreus Dos filisteus Porque eram Quarenta anos De escravidão Mas meus irmãos Agora Chegando já na parte Para a gente entender A oração A súplica De Manoá A Bíblia diz assim Que a mulher Correu para ele E trouxe Todas essas informações Ela dividiu Com o marido dela A alegria Do que ela acabou De descobrir E quando ele chega E ele ouve aquilo ali Ele 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 Apresenta ao Senhor A sua oração Que foi o que nós lemos Foi uma oração Imediata Com um pedido de súplica Um pedido de socorro Imediato Que ele fez Os irmãos Vejam que ele Não glorificou Ele não preocupou Com isso Ele creu Naquilo que estava Vindo para ele E ele apresenta Ao Senhor A sua necessidade Ele diz assim Orou Instantemente Ao Senhor E diz Ah Senhor meu Rogo-te que o homem De Deus Que enviaste Ainda venha Para nós Outra vez E nos ensine O que devemos fazer Ao menino Que há de nascer Eu quero saber Lidar com essa criança Ele não podia receber Aquela criança E não saber lidar Com ela Eu quero receber Esse presente de Deus E saber lidar Com ela Meus irmãos A criança Fala da herança A criança aponta Aqui para a eternidade O Senhor Jesus Quando ele veio Para nós Ele veio com o propósito Também De libertar O homem do pecado Libertar o homem Do pecado E conduzir o homem Para a eternidade Então ele estava falando Assim Agora eu preciso saber Conduzir Lidar Eu não posso perder Essa criança Eu não posso No momento nenhum Na minha vida Desfazer Deixar esvair Essa criança Das minhas mãos Essa criança É muito importante Para mim Deus tem um propósito Na vida dela E o que ele pede A oração dele Me dê condições Senhor Me instrua Em como devo fazer Para cuidar Dessa criança Então nessa noite Um pedido de Deus Para nós Às vezes ele subiu aqui Pedindo tudo aquilo Que nós falamos No início Mas hoje nós temos Um pedido especial Para fazer para o Senhor Senhor Me ajuda Me instrui Como que eu faço Senhor Para preservar Essa salvação No meu coração Para preservar Essa herança Na minha vida Os dias vão passar Senhor Mas eu não posso Perder essa bênção Eu não posso Com a insensibilidade Do homem Deixar Desfalecer Um presente maravilhoso Que o Senhor me deu Apesar de eu não ser Digno disso Que é a herança Que é o Senhor Jesus Que é esse menino Que é a salvação Então o nosso pedido Nessa noite As demais coisas O Senhor vai acrescentar Meus queridos O Senhor vai abrir Portas de trabalho O Senhor vai alegrar O nosso coração O Senhor vai abrir Portas para os nossos jovens Nos concursos públicos Nas universidades Mas uma coisa importante Que Deus precisa De fazer para nós hoje Sabe o que é? É nos dar a condição De alcançar A vontade de Deus Para as nossas vidas Que o Espírito Santo Acha lugar em nós Porque é Ele Que vai ditar E as orientações Que Ele está pedindo Não é só para um dia Não Porque a nossa caminhada Não é de um dia A nossa caminhada É de três dias É morte De ressurreição Vai ter dias difíceis Mas não vai faltar Para nós A voz Das muitas águas A voz que diz A voz que fala Nosso coração Mostrando para nós Qual é o lugar Da nossa vitória Fica aqui então Essa palavra Para todos nós Para todos nós A nossa oração maior Senhor Nessa noite é Como que eu faço Para cuidar dessa criança E chegar na eternidade Louvado seja o nome Senhor Jesus Amém Senhor Eu quero servir-te Servir-te com todo o meu ser Cantando sempre cantando Louvando com todo o prazer Jesus Jesus Firmado em Ti Quero estar Jesus Jesus Não quero Não quero falhar Permite que eu fale somente Da graça e do amor divinal Proclame as Tuas verdades Até a vitória final Jesus Jesus Firmado em Ti Quero estar Jesus Não quero Não quero falhar Aleluia Senhor Nosso culto está chegando Ao final Nós queremos agora Orar com você Que participou conosco Desse culto Apresentar a sua vida O Senhor Vai ficar à vontade Nós vamos orar Com a imposição de mãos Senhor nosso Deus Nós clamamos Pelo sangue precioso Do Senhor Jesus Quando apresentamos aqui Senhor cada lá Cada família Pedimos ao Senhor Que esteja renovando Alegrando Abençoando Cada família Abençoando a saúde física Espiritual Senhor Deus Abençoando os Teus jovens Senhor Deus As Tuas crianças Senhor Deus Que não falte nada A vida dos Teus filhos Nós oramos Gratos em nome de Jesus Amém E em Teu nome dizemos Que a graça maravilhosa Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor incomparável De Deus O nosso amado Pai As doces, santas, eternas Consolações Do Espírito Santo de Deus Repouse sobre todos vós E todo o povo de Deus Espalhado na face da terra Agora e para todos sempre Amém Amém Nosso culto está chegando Ao final Eu queria passar Alguns avisos Nesse instante Está passando Aqui no rodapé Da tela Um QR Code Para quem Mora no exterior Se você precisa De um atendimento Passa a colocar O seu celular ali Também um QR Code Para você Que tem uma experiência Que recebeu Uma benção do Senhor Que quer compartilhar Conosco essa experiência Aí é só Colocar o seu celular E temos também Um 0800 Você que está precisando De uma atenção De desabafar Falar um pouquinho Uma atenção Para oração Tem um 0800 0800 70 73 076 Então você pode Discar 24 horas E ali vai ter um irmão Um pastor Para te dar uma atenção Amém Meus irmãos A paz do Senhor a todos E aí O que é o Senhor? 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 Agora você tem disponível a nossa coletânea de louvores diretamente no seu celular ou tablet. No aplicativo oficial da Igreja Cristã Maranata é possível visualizar letras, cifras e partituras da coletânea para você cantar e louvar a qualquer momento. Se você ainda não tem instalado, acesse www.igrejacristãmaranata.org.br e faça já o download. Se você já tem o aplicativo instalado, basta atualizar na loja de aplicativos do seu celular. Maranata, o Senhor Jesus vem! Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora a sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! Hoje quero somente agradecer a Ti Hoje nada quero Te pedir Recebe o meu amor Minha gratidão Jesus me ama e quer salvar-me Jesus me ama e quer me bem Por isso eu canto sempre Ele ama Jesus me ama Meu Salvador Deus abrita no meio dos louvores Oh, cantai ao Senhor Sei que Deus é por mim Sei que Deus é por mim E o que me resta é louvar Louvar Adorar Vem dizer Pai o nome de Jesus Acanjos nos mostrai Acanjos nos mostrai Amor incomparável que fez meu Jesus Morremos em Ti Morremos em Ti naquela cruz Oh meu Deus Deus, eu viva a tua igreja de novo, as tuas ruas são de novo, oh quanto ao mesmo, eu viva a sua vida. Renove em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, oh Pai, saúde espiritual. Amém. Amém.